Eu vou chegar Cuidado aqui, tá entrando Tá entrando aqui Tá entrando Junto com o Paró Vem gravar ali Ação, tá entrando aqui, atenção Mais um então gente, vem aqui Pessoal mais um Ação, vai entrando Vai entrando Vai, guri Vai, guri Vai, guri Vai, guri Eu vou chegar Vai, guri Vai, guri Vai, guri Vai, guri Vai, guri Tchau, tchau.